Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do LIMSB, é nóis! Rodoviada é a casa agora Não é pensando que é fácil, não é fácil não velho, tem que correr Hoje deixa ele matar na correria total, meu irmão Tripado, doente, arrebentado, vai estar trabalhando Irmão real E aí, motoboy, o que que deu, maluco? Agora eu vou te dar 90% de chance, acabou a gasolina. Só por Deus, como o cara me faz uma coisa dessa? Me faz chover, tô sentindo pingos na minha mão sem luva, tô fudido. Ficou dois molas aí, ó. Ó o bagulho rodando, a pedra rolando, o bagulho bloqueando e a cabeça chapando. Nossa, Lima, você não fala muito. Eu não falo muito, velho, tô concentrado no trânsito. Tô pensando em tudo no momento, velocidade, semáfora, alfadar, carrinhos rebaixados. Então, às vezes a gente não tem o que falar, a gente tem que mostrar a sua cidade. Igual esse dia atrás um cara comentou, que cidade que você é, velho? Eu sou de Curitiba. Nossa, mano, que cidade linda. Viu, velho? A cidade é linda, maravilhosa. O problema são os curitiboros que não sabem dirigir. Ah, achava que era uma XJ6, velho. É uma F01. FZ01. FZ250. Ih, deu bosta aqui atrás. Ô louco, meu! Ô louco, meu! Tô começando a chover. Ó lá. Entendeu o que eu falei? Deu bosta ali atrás? Deu bosta, deu bosta, deu. A CB1 ficou pra trás, ficou pra trás. Eu quero acelerar. Arrumar essa porra de semáforo. Motoboy, segura, Motoboy. Eu vou passar na Rua do Léo só pra desacanagem com ele. Ô, Motoboy! Esperando a morte da bezerra, Motoboy. Ela vai ficar fodida, cara. Posso ver a frada então? Eu passei aqui. Na rua de baixo. E não parou na minha rua. Fala a verdade, piadada. Não me vejo em cima de outra moto, não. Em cima de uma Hornet, velha. Uma XJ, também pro T-Z9. Não me vejo em cima, não. Tipo, eu tô muito bem satisfeito com a minha Thrive. Vai com os 23.000 km aí. Tá ótima. Ótima por demais. Esperança, galerinha. Até o próximo vídeo. Ui! Rampada, salombada. Uu! Isso aqui não. Uhul! Molecada fica louca. Tchau, tchau, tchau!